Uma ação policial, a polícia prende o quarto acusado de ter praticado um duplo assassinato Assassinato em um viveiro de camarões Foi no Santa Cecília, lá em Socorro, né? Eu lembro desse caso Olho no olho, bronca na tela No dia 2 de março de 2021, cinco homens estavam fazendo refeição Às margens de um viveiro Na localidade conhecida como Jardim Tropical, loteamento Santa Cecília em Nossa Senhora do Socorro Quando apareceram quatro bandidos armados Esses bandidos anunciaram o assalto Levaram todos os pertences das pessoas que estavam ali ao lado do viveiro E eles saíram atirando Duas pessoas foram atingidas, não resistiram e vieram a óbito O DHPP começou a investigar E em agosto do ano passado, três desses bandidos foram presos Com drogas e uma pistola .40 Faltava um dos elementos que teria praticado duplo assassinato lá no Jardim Tropical Ontem, finalmente, os agentes do DHPP teve a informação de que este quarto elemento estaria lá no bairro Luzia Foi feita uma operação com êxito A polícia conseguiu fechar a investigação com a prisão deste elemento Que ontem, ao ser preso, estava portando uma arma calibre .38 Além do duplo assassinato, ele também vai responder por porte ilegal de arma No momento da prisão, ele estava com um revólver calibre .38 Está aí, portanto, o duplo assassinato que aconteceu no Jardim Tropical totalmente desvendado Os quatro assassinos já estão na cadeia Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça Douglas Magalhães, Tolerância Zero É com você, Cláudio Luiz